em reunião anterior, considero aprovado e solicito sua inscrição. Na primeira fase da ordem do dia, compreende discussão, votação de parecer sobre proposições, sujeito e apreciação do plenário. Sobre a mesa, requerimento... De quem é essa assinatura? De quem que é a assinatura? Deputado João Leite. João Leite. Sua, né? Sua assinatura, né? Senhor presidente... É dele, né? É sua, né? É do João? Não, só para saber daí. Senhor presidente, sargento... É. Senhor presidente, eu estou retirando o requerimento. Os requerimentos? Então, passamos à discussão e votação de pareceres, sujeito e apreciação do plenário. Projeto de lei nº 5.011, 2018, em primeiro turno, de autoridade do governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a realizar a operação de crédito específica. Em reunião anterior, foi distribuído em avulso, parecer conclui pela juridicidade, com sanidade e legalidade do projeto. Em discussão, parecer. Para discutir, senhor presidente. Para discutir com a palavra o deputado João Leite. Senhor presidente, diferentemente do projeto anterior, que vossa excelência também distribuiu avulso, eu gostaria de ter o parecer, senhor presidente. Eu gostaria que a assessoria encaminhasse o parecer ao deputado João Leite. Diferente do projeto anterior que nós discutimos, aquele que trata dos dois bilhões solicitados pelo governador para fazer, a gente não sabe o quê. Na mensagem enviada à Assembleia Legislativa, ele fala em continuar políticas públicas do governo, mas não especifica quais políticas públicas o governador quer continuar. O empréstimo pedido anteriormente, ele não tem especificado qual será o destino dele. Na imprensa, alguns membros do governo falaram que é para pagar o servidor, só que é vedado o pagamento do servidor com os empréstimos. Então, não é verdade que aquele empréstimo que nós analisamos anteriormente, que é justamente do projeto de lei número 5.012, ele está tratando de um dinheiro que nós não sabemos qual é o destino dele. Pode ser para esses outdoor que nós vemos no interior, deputado falando de tal agradece o governo pelos 5 milhões dados ao município, ou a deputada agradece os 3 milhões. Minas Gerais está cheio de outdoor, de dinheiro encaminhado pelo governo à base de deputados. Então, não é verdade que o governo utilizaria os 5 bilhões para pagamento de servidor. A lei de responsabilidade fiscal, ela é clara, é vedado. Diferentemente desse projeto, que o governo solicita o empréstimo para serem aplicados no pagamento dos precatórios submetidos ao regime especial de pagamento, que trata o artigo 101 do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição da República. Então, esse projeto nós estamos acompanhando, mas sem termos também, qual que é o valor dos precatórios de Minas Gerais. Quanto que o Tribunal de Justiça tem que pagar de precatórios? O governo está pedindo 2 bilhões, mas nós queremos garantir que esse dinheiro efetivamente seja utilizado para o pagamento de precatórios e não tenha outra destinação. Também, a legislação é clara, não pode ser utilizada para o pagamento dos servidores públicos, como alguns fazem o discurso que é para pagar os servidores. Nós estamos de acordo com tudo que o governo tiver para pagar os servidores, nós estamos de acordo. Estamos de acordo que o governo pague o piso nacional dos professores, estamos de acordo com a PEC que está proposta, eu sou signatário da PEC para o pagamento do piso, mas é importante todos nós sabermos que estaremos votando um parecer para primeiro turno de um projeto que o governo pede 2 bilhões de empréstimo, mas que não pode ser utilizado para o pagamento de servidores, não pode ser utilizado para outras destinações, a não ser o pagamento de precatórios da Justiça, e nós queremos amarrar isso numa emenda, para que esse dinheiro não seja utilizado para outra finalidade. Essa é uma obrigação dos deputados de acompanhar isso. Portanto, senhor presidente, nós retiramos os requerimentos, que eram requerimentos de obstrução, e é importante saber que nós estamos obstruindo é o endividamento do Estado, nós estamos obstruindo é a venda da Codemig, daquela montanha mágica de Nióbio em Araxá, que faltam 400 anos para ser explorada. Nós não permitiremos que o governo do PT venda a mina de Nióbio de Minas Gerais, não permitiremos, nós vamos obstruir essa venda. Os outros projetos nós não faremos obstrução, mas utilizaremos os prazos para impedir a votação do projeto que trata da venda da Codemig, desse empréstimo de 2 bilhões, que nós não temos informação do governo da utilização destes recursos. Nós estamos atentos e votando, encaminhando as votações com responsabilidade. Obrigado, presidente. Estou devolvendo o parecer. Fernandinho, obrigado. Está no comando, hein, Fernandinho. Obrigado, presidente. Continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerra-se a discussão. Em votação, parecer, parecer, como eu disse, pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade desse projeto de lei 5.001 de 2018. Senhores deputados, que aprovam o parecer, permaneçam como se encontram. Aprovado. Voto contrário, deputado João Leite. Com o voto contrário, deputado João Leite. E também com o voto contrário, deputado Felipe Tchê. Não havendo nenhum requerimento sobre a mesa em relação à terceira fase da ordem do dia e cumprir a finalidade dessa reunião, a presidência agradece, presidente, senhores parlamentares. Convoca os membros para a próxima reunião ordinária às 10h30 de quarta-feira, lembrando da convocação das sessões extraordinárias de amanhã e também da sessão extraordinária de hoje, às 21h. Determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Já tinha uma.